Onde secado pelos noblos e terás Me esqueci que os prazeres são canais Foi seduzido no caminho do diabo E para sempre o cristal caldena Da que nada se leva Enfim os tempos Você não pode mais negar o que é meu Eu sei o que passei pra conquistar Eu quero que passei pra conquistar Eu quero que passei pra conquistar Eu vou te levar Eu vou te levar Obrigado.